Vamos aplaudir, gente! Vamos aplaudir! Música Música Ai, boa tarde Pra você Oi, Lará Oi, Lará Ai, nós vamos cumprimentar Oi, Lará Ai, nós Vamos cumprimentar Oi, Lará Ai, boa tarde Temo de Santa Rosa, oi, larai, oi, larai, a companhia vem apresentar, oi, larai, a companhia vem apresentar, oi, larai, ai, pra vocês que estão presentes, oi, larai, oi, larai, ai, com prazer vamos saudar, oi, larai, ai, com prazer vamos saudar, oi, larai, oi, larai, eu vou saudar todas as companhias, oi, larai, oi, larai, que nessa festa vem participar, oi, larai, Que nesta festa Vem participar No cor Para vocês Que estão presentes Olharás Olharás Ai, um abraço Vamos deixar Olharás Ai, um abraço Vamos deixar Vai forçar Que o santo rei vai abençoar Olharás 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 Que o santo rei vai abençoar Olharás Que o santo rei vai abençoar Olharás Eu vou para a minha companhia Olharás Olharás E o santo rei vai abençoar E o santo rei vai abençoar É esse um abraço Olharás E o santo rei vai abençoar Música Bonito, vamos aplaudir o pessoal da Associação dos Reis Magos do Oriente de Santa Rosa do Viterbo